e fala pessoal espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando o modo dado lá dentro do youtube então se liga no vídeo até o final mas antes se inscreve no canal ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família jtecfone bom vou estar vindo até o aplicativo youtube aqui no meu dispositivo logo em seguida você vai estar vindo até aqui as suas definições de configurações do seu aplicativo apertando aqui na opção de mim vem até as configurações geral e logo em seguida aperta em tema aqui dentro de tema vai ter três opções entre elas vai ter claro escuro e preto você vai estar selecionando a opção de escuro ou preto vou selecionar a opção de escuro logo após isso volto e já vai ter desativado o tema escuro aqui dentro do meu aplicativo o youtube então a configuração bem básica e você está realizando dentro do seu aplicativo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima pessoal